Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o Luba e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a capturar um Pokémon e deixar ele prontinho pro competitivo. Então, sem delongas, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é escolher o Pokémon que você quer usar no competitivo. Se você tem dúvidas, se você não tem muitos favoritos e só quer entrar de cabeça no meta de uma vez, eu recomendo o site picalytics.com. Ele faz uma análise dos Pokémon mais usados em séries do VGC, no caso estamos na série 1 do Scarlet Violet VGC 2023. E ele não mostra só os Pokémon que estão sendo mais usados, meta no caso, mas ele também mostra quais habilidades são mais predominantes nesse Pokémon, quais os seus parceiros, porque VGC são batalhas em dupla. Então, por exemplo aqui, Goldengo é o mais usado atualmente em 30% dos times. Os teammates de Goldengo geralmente são Murkrow e Garchomp. Mostra também os moves que esse Pokémon geralmente usa, seus IVs e EVs. Digamos que você goste então do Garchomp, que tá em 26.9% dos times. Ok, pronto. Você já fez o primeiro passo. Agora é ir no jogo e capturar esse Pokémon. Eu sei que existe um lugar no jogo onde você consegue capturar um Garchomp com Terra-Type Água, se eu não me engano. Mas como eu quero mostrar o processo passo a passo, a gente vai capturar um Gible, evoluir ele e fazer todo o processo, só pra ficar tudo certinho. A primeira coisa que eu vou fazer no jogo é abrir a minha Pokédex. Vou colocar a ordem de A a Z, só pra ficar mais fácil. A gente vai procurar um Gible ou Gabite. Vocês estão vendo esses quadradinhos aí, amarelo, laranja? Esses são os lugares onde Gabite normalmente aparecem. A gente tem a informação ali de que eles vivem em cavernas e são raramente vistos. Geralmente, Gabite tá junto com o Gible. Mas, só pra gente tirar a dúvida, mais ou menos a mesma coisa. E coincidentemente, é bem pertinho de onde eu tô. Olha só, é mais ou menos nessa caverna aqui. É quase como se eu estivesse planejando esse vídeo. Beleza. Vamos entrar na caverna. Eu vou desmontar, só porque eu acho que fica mais fácil. Eu tenho quase certeza que aquele brilhando lá é um Garchomp. Nessa caverna você encontra Danos também. E Deino é uma... Hydreigon é uma boa opção pro VGC atualmente. Você pode fazer esse passo a passo com Deino também. Beleza. Nosso Gible está ali. Agora, eu sei que no meu vídeo de dicas e truques, eu sugeri... Ah... O Pokémon sai Deino. Eu sei que no meu vídeo de dicas e truques, eu sugeri o Pokémon Galeide. Pra capturar outros Pokémon. Pelo combo Hypnose mais False Swipe. Só que Breloon é infinitamente superior a Galeide. Por quê? Hypnose tem, se eu não me engano, 70% de chance de acertar o oponente. E eu não sei quantas vezes eu já errei o move Hypnose. Agora, Breloon aprende Spore, que tem o mesmo efeito, mas com 100% de precisão. Então, é muito melhor. E é claro, Breloon também aprende False Swipe. Cadê o nosso Gible? Ali. Ok. Vou começar o combate com ele. Vamos botar ele pra dormir. Ok. Ela, aliás. É uma fêmea. E um False Swipe. Pra dar conta do recado. Ele acordou, então eu vou colocar pra dormir só pra garantir. Escolho a Pokébola. Vou escolher uma normal mesmo. E Kabum. Vocês viram que a Pokébola balançou ali, né? Isso significa que foi um acerto crítico de Pokébola. Se você tá jogando Pokébola num Pokémon cuja espécie você já capturou antes, as chances de uma jogada crítica são maiores. Completamos o passo 1. Ou 2, né? Que era descobrir o Pokémon pra gente capturar e depois capturar ele. Enfim, é um passo só. Beleza. Agora que nós temos o nosso Geeble, o próximo passo é... Bom, transformar ele em Garchomp. A gente precisa evoluir, a moça. Pra evoluir, a gente precisa de XP. Existem algumas maneiras de você ganhar XP nesse jogo. A melhor delas, na minha opinião, é fazer muitas e muitas raids. Se você já completou o jogo, não deve ser uma coisa difícil de se encontrar. Abrindo seu mapa, você encontra esses símbolos de tipos de Pokémon, que na verdade são os Teratypes, e todos eles são uma raid. Cada raid dessa vai te dar algumas recompensas, sendo elas, principalmente, candies, docinhos. Eu devo ter alguns vários doces aqui. Hum... Ok, eu tenho vários doces, inclusive. Tenho muitos doces. XP Candy S de Small, M de Medium, L de Large e XL de Extra Large. Essa é, na minha opinião, a melhor maneira de você upar os seus Pokémon. Porque as raids não te dão só esses doces de recompensa, mas as raids também vão ter outras recompensas muito importantes, até pra montar e deixar prontinho o seu Pokémon pro competitivo. Outra maneira de você ganhar XP é derrotando o Pokémon, obviamente. E você pode usar um item chamado Lucky Egg. Lucky Egg é um item pra você dar pra um Pokémon segurar. Acabei de entregar pro Gible, ele tá segurando ali bonitinho. E esse item faz o Pokémon que tiver segurando ele ganhar mais XP do que ele normalmente ganharia. Se eu não me engano, a porcentagem exata é vezes 1.5. Se eu não me engano. Posso estar errado. Um Pokémon excelente pra você treinar XP é Chancey ou Blissey. E eu vou dar uma dica de ouro pra vocês. Se a gente vir aqui na Pokédex e eu colocar A, a Z e procurar por Chancey ou Blissey... Blissey aparece no mapa, aparece no mapa. Vocês estão vendo lá em cima? Tem ali na direita também, mas na verdade a gente quer Chancey. Chancey, inclusive, pode dropar um Lucky Egg. Mas enfim, vamos ver o habitat de Chancey. Exatamente, ok. Na parte sul daquele lago, ali no canto superior esquerdo, que seria mais ou menos essa região toda aqui, Chancey é o único Pokémon normal que aparece. Se você fizer a receita de um sanduíche que te dá poder de encontro normal, nessa região aqui, dependendo do nível do sanduíche, se for level 2, ainda vai aparecer alguns outros Pokémon. Mas se você usar level 3, o que precisa de ingredientes meio difíceis de se conseguir, que você só consegue em Hides 5 estrelas e 6 estrelas, que são as Erba Místicas, você só vai encontrar Chancey nessa área toda aqui. Inclusive, com uma chance aumentada de Shiny, se você tiver o Shiny Charm e o buff de Sparkling Power level 3. Mas eu já tô fugindo aqui um pouquinho do tutorial. Se você quiser fazer um sanduíche pra encontrar Chancey e derrotar elas com o comando Let's Go, que é esse daqui, apertando R1 no caso, você já vai ganhar bastante XP só em estar segurando um Lucky Egg, porque Chancey dá muita e muita XP. Mas, como eu disse, o jeito mais fácil pra mim é só fazer as Hides, porque elas são úteis de qualquer maneira. Deixa eu guardar o Lucky Egg. E aí, com as recompensas das Hides, você simplesmente entocha o Gible de... de doce. Eu vou usar 2 XL, que eu acho que já vai ser o suficiente pra ele evoluir, pelo menos pra Gabite. E que level que Gabite evolui pra Garchomp? Eu quero dizer 55, mas talvez seja 60 e poucos. Eu vou usar mais uns 5... 61? Ok. Eu não sei qual foi o level exato que fez ele evoluir, mas tá aí. Agora que nós temos o nosso Garchomp, a gente precisa verificar 3 coisas. Primeiro, os seus IVs, segundo, a sua nature e terceiro, a sua habilidade. E vê se ela condiz com o que a gente quer. Então, abrindo o menu e clicando em Boxes, se você já completou o jogo, você tem acesso à função Judge ou Juiz. Então, eu tô aqui nos stats do meu Gible. Eu vou apertar Start uma vez. E aqui a gente consegue ver que o HP, Special Defense, E-Defense... Na verdade, tudo. Tudo é meio... Não é 31, não é o máximo de IVs possíveis, a não ser Speed. A velocidade dele é Best e significa que ele tem o valor de 31 no IV de velocidade. E a natureza dele é Nori. Ou seja, ele tem mais ataque e menos Special Defense. Tanto os IVs quanto a natureza não é ideal pra gente. Se a gente conferir os base stats do Garchomp, aqui em cima, a gente vê que ele tem muito ataque, HP e Speed. Esses são os 3 stats mais predominantes dele. Então, a gente provavelmente deveria mirar num Garchomp com mais ataque. Show de bola. A natureza dele já é mais ataque. Porém, a natureza dele também reduz Special Defense. A Special Defense dele não é necessariamente baixa, mas você não quer um Pokémon com menos defesa, se você tem essa opção, certo? Já que Garchomp é um atacante físico, a gente não tem tanta necessidade do seu atributo de ataque especial. Ou seja, nós temos duas opções de natures melhores para o nosso Garchomp. Primeiro, ou a natureza adamante, que aumenta o ataque e diminui Special Defense, o que pra gente é bom, já que a gente não vai usar. Ou ainda, a nature jolly, que aumenta a speed e diminui o Special Attack. Eu já falei isso antes. No competitivo, velocidade é extremamente importante. Geralmente, quem ataca antes, ganha. Então, você quer um Garchomp rápido e agressivo. A sua base de ataque, 130, já é ridiculamente alta. Vai do que você prefere. Eu vou escolher um Garchomp com mais velocidade e menos Special Attack. Beleza. A gente checou, então, os IVs e a nature. Outra coisa importante pra verificar também é a habilidade. Gible tem a habilidade Sand Veil, que aumenta a sua evasão enquanto tá rolando uma Sandstorm. É um buff a partir de clima. Sabemos, então, que os IVs do Garchomp e a nature do Garchomp não são ideais. A gente quer que o ataque dele não seja decente. A gente quer que seja best, assim como a sua speed. Defesa, também best. Special Defense, também best. HP, best. Special Attack, não importa, porque a gente não vai usar. Então, a gente não precisa se preocupar com ele. Como aumentar IVs? Simples. Primeiro, você precisa de um item chamado Bottle Cap. Tradução livre, tampa de garrafa. Literalmente, tampa de garrafa. Cadê a tampinha da garrafa aqui, ó? Tampinha de garrafa. Eu tenho 20. As tampinhas de garrafa, você consegue comprar, nessa loja, Delibird Presents, aqui em Mesa Golsa. Então, pode voar pra esse, centro Pokémon aqui, Mesa Golsa West, e só seguir pra Delibird Presents. E adivinha onde mais você consegue Bottle Caps? Exatamente, fazendo raids. Só faz raid. Cada Bottle Cap maximiza 1 IV. No Garchomp, nós queremos aumentar o seu HP, Special Defense, Defense e Ataque. Ou seja, 4 Bottle Caps. Vocês viram ali que eu tenho 20, porque eu faço muita raid nesse jogo. Enfim, nós vamos voar para a cidade de Monteneverneva, que eu nunca me lembro o nome exato. Monte, como é que é o nome? Montenevera. É um monte de neve. Exatamente. Vamos voar pra lá. Atrás do centro Pokémon, assim que você pousa na cidade, tem esse brother aqui. E ele pode fazer o que é chamado de Hyper Training. Ou seja, ele vai fazer um Super Duper, Hiper Mega Duper treino no seu Pokémon, em troca de uma Bottle Cap, pra cada IV. Uma nota importante. Em Pokémon Sword e Shield, pra você fazer o Hyper Training num Pokémon, ele precisava ser level 100. Em Pokémon Scarlet e Violet, ele precisa ser somente level 50. Cortou literalmente pela metade. Muito obrigado pela melhoria. Beleza. Eu vou falar com ele. Ele vai perguntar se a gente quer fazer um Hyper Training. Vamos escolher. Garchomp. Select. Ele vai perguntar se a gente quer usar uma Bottle Cap ou Gold Bottle Cap. Eu ainda não vi uma Gold Bottle Cap nesse jogo. Mas o que uma Gold Bottle Cap faz, que é uma Bottle Cap dourada, ela não maximiza apenas um IV. Ela maximiza todos os IVs daquele Pokémon. Então, ao invés de você precisar de seis Bottle Caps pra maximizar os seis atributos, por exemplo, você usa apenas uma Gold Bottle Cap. Mas enfim, eu quero usar uma Bottle Cap. Ele vai dizer que eu tenho 20. Show de bola. E ele vai perguntar quais stats que eu quero aumentar. Então a gente quer HP, Ataque, Defesa e Special Defense. Speed já tá no máximo. Então tem essa coroazinha aqui. Vamos começar o treino. Hyper Training. E... Feito! Easy! Mais uma vez, se a gente abrir as nossas boxes, colocar a flechinha em cima do Garchomp, a gente vai ver que agora o HP, Ataque, Defesa e Special Defense estão Hyper Trained. Então eles estão com um valor equivalente a 31. É assim que a gente muda e vê em Pokémon Scarlet e Violet. Outra coisa que a gente quer mudar é a sua natureza. Como eu falei pra vocês, eu quero que o meu Garchomp tenha sua Speed, sua velocidade, o máximo do máximo possível. Como que troca a natureza? Simples também, com um item. Na mesma cidade, aqui na frente do centro Pokémon dessa vez, existe uma loja chamada Chancey Supplies. Eu vou entrar aqui nela, vou dizer que eu quero comprar e eu vou escolher uma Mint. E a Mint que eu quero é uma Jolly. Ou seja, vai aumentar a velocidade e diminuir o seu ataque especial. Cada Mint custa apenas 20k. 20 mil de dinheiros aqui nesse jogo. Acredita em mim, não é muita coisa. Dica rápida se você precisa fazer grana no jogo. Faz raid. Só faz raid. Cai um monte de tesouro, um monte de coisa inútil. É só vender as coisas que vai ganhar muito dinheiro. Enfim, dinheiro nesse jogo realmente não é uma coisa difícil. Eu vou escolher uma Jolly Mint. Pagar com dinheiro. Inclusive, você pode pagar com a League Points. Que eu tinha 115 mil ali, eu acho. Enfim. Ok. Compramos. E agora, eu vou vir na minha bag. Vou lá na categoria de docinho. E vou procurar a Jolly Mint, que tá bem aqui. Eu tenho várias outras Mints, inclusive. Várias outras. Elas caem. Você encontra as Mints, inclusive, no mundo aberto. No chão mesmo. Se você vê uma coisa brilhando ou uma Pokébola, vai lá e pega. Tem muito item importante e bom que você acha simplesmente jogado no chão. Enfim. Jolly Mint tá aqui. Eu tava com a câmera em cima, perdão. Então, eu vou usar o item e vou escolher o Garchomp. Aqui vai vir um aviso dizendo que pode afetar os stats do Garchomp. E se eu tenho certeza que eu quero usar, eu vou dizer sim. E pronto. Se você capturou um Pokémon shiny, lendário, que você quer mudar a nature, que são Pokémon um pouquinho mais difíceis de você conseguir vários, Basta dar uma Mint pra ele comer. Simples. Agora, importante. Clicando no resumo do Garchomp, a nature dele continua sendo Nory. Se eu abrir as boxes e for conferir os IVs dele, ainda apresenta como Nory. Porque você não muda de fato a natureza do Pokémon, mas você altera os stats e como eles crescem. Tanto que se a gente for ver, tem uma flechinha vermelha em Speed. flechinha vermelha pra cima e uma flechinha azul pra baixo em Special Attack. Isso significa que ele tem stats de uma natureza Jolly. É como se fosse Jolly. É como se fosse Jolly. Porém, na descrição aparece Nory. Porque você não muda, enfim, a natureza do Pokémon, entendeu? Ele continua sendo ali, mas mudou os stats. Agora falando um pouquinho sobre habilidades. Alguns Pokémon têm várias habilidades e uma habilidade escondida. Outros Pokémon têm só uma habilidade comum, digamos assim, e outra habilidade escondida. Realmente depende de cada Pokémon. Garchomp é um Pokémon que tem uma habilidade comum e outra habilidade escondida. Chamada de Hidden Abilities. E a abreviação que a galera usa é HA. Hidden Ability. A habilidade comum do Garchomp é essa que vocês viram, Sand Veil. Que durante uma Sandstorm fica mais difícil de acertar o Garchomp. Moves com 100% de precisão podem não atingir Garchomp nessas condições. A Hidden Ability do Garchomp se chama Rough Skin. Essa habilidade faz com que qualquer Pokémon que entre em contato com Garchomp, ou seja, um ataque físico que tenha contato, ele vai tomar dano também. O Pokémon atacante vai tomar dano também. É como se você desse um soco numa parede. Vai doer sua mão. É mais ou menos essa a lógica. Sabendo dessas possíveis habilidades pro Garchomp, você analisa o que você quer pro seu time. Se você quer manter Sand Veil ou se você quer que ele tenha a habilidade, a Hidden, a habilidade da Ability, tá foda hoje, Rough Skin. Agora você pode perguntar, existem maneiras de mudar a habilidade de Pokémon? Sim! Adivinha só, fazendo raids, você pode conseguir um item chamado Ability Capsule. A descrição desse item é uma cápsula que permite um Pokémon trocar a sua habilidade atual por uma outra habilidade que essa espécie pode ter. Lembra que eu falei que alguns Pokémon tem várias habilidades comuns, mas uma só habilidade escondida? Então, a Ability Capsule nunca vai mudar a habilidade do seu Pokémon pra uma habilidade escondida. E sim, entre essas outras habilidades comuns que ele pode ter. Se eu colocar a flechinha em cima da Ability Capsule, vocês vão ver ali que no Garchomp tá escrito Cannot Use. Significa que o Garchomp não vai ter utilidade nenhuma, não vai funcionar a Ability Capsule nele, porque ele não tem outra habilidade pra trocar. Já o Breloon, Breloon tem outras habilidades que ele pode ter, que não são habilidades escondidas. Geralmente, habilidades escondidas são superiores às habilidades comuns, mas nem sempre. E também depende do que você vai ter no seu time. Eu acredito que Rough Skin é uma habilidade muito melhor pra um Garchomp do que Sand Veil. Eu acho ela mais consistente e pode ter mais uso do que Sand Veil. Mas, se você quer que o parceiro do seu Garchomp em campo de batalha seja um Tiranitar, por exemplo, Sand Veil é bastante útil. O Tiranitar tem uma habilidade chamada Sand Stream, que faz com que, assim que ele entra em campo de batalha, uma tempestade de areia começa, uma Sand Storm começa. Ou seja, você manda um Garchomp e um Tiranitar, os dois se beneficiam dessa Sand Storm, porque nenhum dos dois se machuca com a Sand Storm. Garchomp vai ter uma evasão maior, graças à sua habilidade, e o Tiranitar vai ter um aumento na sua Special Defense, porque ele é do tipo Pedra. Quando tem uma Sand Storm rolando, a defesa especial de Pokémon do tipo Pedra que estão em campo de batalha aumenta um... deixa eu ver qual é a porcentagem... 50%, 50%. É um aumento significativo. De qualquer maneira, se você quiser mudar a habilidade do seu Garchomp para Rough Skin, se você não quer que ele seja parceiro de algum Pokémon que sumone uma Sand Storm, de um Tiranitar, etc., você precisa de um item chamado Ability Patch. Esse é, argumentavelmente, o item mais importante do jogo no momento, porque ele muda a habilidade atual comum de um Pokémon para a sua habilidade escondida, para a sua Hidden Ability. Quando eu passo a flechinha em cima, ali tá aparecendo que o Garchomp pode usar. Brilum também pode usar, inclusive. Você consegue Ability Patch em raids de 6 estrelas para cima. Ou 5 estrelas para cima. Ok, eu tava certo. É 6 estrelas para cima. E também, eu tinha esquecido disso, você consegue uma Ability Patch de recompensa se você completar o Academy Ace Tournament, que acontece depois que você termina o jogo, e depois que você batalha de novo contra todos os 8 líderes de ginásio. Enfim, é um item raro. O drop rate dele é relativamente baixo. Eu não consegui tantas assim. Inclusive, eu já até comprei Ability Patch das pessoas no meu Discord fazendo Pix. A pessoa colocava o Ability Patch dela num Pokémon e trocava comigo, e aí eu pegava o Ability Patch. Eu já fiz isso, porque, tipo assim, a maioria dos meus Pokémon no competitivo tinham que ter uma Hidden Ability, e eu precisava de Ability Patch. Enfim, o lado bom disso é que depois que você usa uma Ability Patch, o Pokémon vai ter aquela habilidade. Não é como a Nature, que a gente usou a Mint, e a Nature dele continua sendo igual, mas o que alterou foram os números dos stats e como eles aumentam ou diminuem, certo? Mudando a habilidade, o Pokémon vai ter aquela habilidade. Se você quiser reproduzir o Garchomp com a habilidade escondida, o Filhote vai ter a habilidade escondida. Essa é a vantagem, digamos assim. Aí você pode trocar com outras pessoas por outros Pokémon com habilidades escondidas. De qualquer maneira, não estaremos utilizando Ability Patch no Garchomp nesse exato momento. Lá no meu vídeo introdutório pra vocês sobre competitivo de Pokémon, eu falei tanto de IVs quanto de EVs. IVs é como se fosse a genética do Pokémon, ele nasceu daquele jeito. EVs já são valores diferentes, baseados na sua vivência, digamos assim, na vivência do seu Pokémon. Bom, pra checar os EVs de um Pokémon, você vem no resumo, vai aqui nos gráficos e aperta L1. Aperta o L aqui, ó, do controle. Vai mudar pra um gráfico. Vocês estão vendo que o ataque tá brilhando e o Speed tá brilhando do meu Breloom. Isso significa que ele tem o ataque e a Speed maximizados. Ele tem 252 pontos de esforço, né, de EVs, tanto em ataque e 252 em Speed. Cada Pokémon pode ter até 510 pontos de EVs. E o máximo que um dos atributos pode ter de EV é 252. Então, 252 em ataque, 252 em Speed, o restante eu joguei em HP. E tecnicamente são 4. Eu sei que eu falei 510, mas é que a matemática é meio estranha. No level 100, você precisa de 4 pontos de EVs em um atributo pra ganhar 1 naquele atributo. Eu preciso de 4 pontos de EVs em HP pra ter 1 a mais de HP. Como precisa de 4, e eu já coloquei 252 em um, 252 em outro. Somando 504, eu adicionei mais 4 em HP. E os outros 2 simplesmente não existem. Porque eu precisaria de, no mínimo, mais 2 ainda pra contar mais um EV. Bom, isso no meu Breloom. Agora, o meu Garchomp não tem nada de EV. Porque ele é um bebê. Eu acabei de capturar ele. É como se o Pokémon que você capturasse não tivesse vivência nenhuma. Em Pokémon Scarlet e Violet existem algumas maneiras de você treinar os EVs do seu Pokémon. Eu e minha equipe maravilhosa preparamos esta cartilha linda, incrível e bela. Cujo link está aqui embaixo na descrição, mostrando mais ou menos passo a passo de como você pode aumentar os EVs do seu Pokémon. Duas maneiras. Primeiro, usando itens. Como eu falei aí, pela sua jornada você vai ver vários itens brilhando e jogados pelo chão. Pega todos assim. Vários desses itens que você pegar serão Feathers, ou Penas. E aqui nós temos 6 tipos de Penas, para 6 atributos. Nós temos a Health, Muscle, Resist, Genius, Clever e Swift. Se você simplesmente selecionar uma dessas Penas e usar em um Pokémon, ele vai aumentar um atributo respectivo daquela Pena. Se eu usar uma Muscle Feather no meu Garchomp, ele vai aumentar 1 de Ataque. Se eu usar 252 Muscle Feathers no meu Garchomp, ele vai ter então 252 pontos de EV em Ataque. Não é tão fácil assim achar 252 Penas de um atributo só. Ah, inclusive, Feathers também dropam de Raids. Faz Raid. Então pode ser um pouquinho difícil maximizar o EV de um Pokémon só usando Penas. Outra coisa que você pode usar são as Vitaminas. Nós temos HP Up, Protein, Iron, Calcium, Zinc e Carbos. Cada um aumenta 10 pontos de EV do seu respectivo atributo. Se eu quero aumentar 252 pontos de EV do meu Garchomp, eu vou usar então 26 Proteínas. Se eu quiser 252 pontos de EV em Ataque do meu Garchomp, eu vou usar então 26 Proteins nele. Ou 25 Proteins e 2 Muscle Feathers. Porque daí você não gasta uma proteína aí, porque é meio caro o negócio. Assim como os outros itens mencionados por mim, você consegue as Vitaminas também como recompensa de Raids e espalhadas pelo mundo aberto. Ou você pode comprar também em Chances Supplies, naquela mesma loja onde a gente compra as Mints. Cada vitamina também custa... Ah, cada vitamina é 10 mil. Eu achei que era 20 mil. Enfim, é um pouquinho mais acessível. Mas se você vai comprar 26, 25, pode ficar um pouquinho salgado. Aqui do lado a gente adicionou também as Berries, que na verdade não aumentam os EVs, mas diminuem eles. Infelizmente, Pokémon Scarlet e Violet tem uma maneira de você aumentar IV, mas não tem uma maneira de diminuir os IVs. Mas quando que isso vai ser útil? Por que eu gostaria que meu Pokémon tivesse menos, muito menos de um Statulub? Isso não faz sentido. Na verdade, faz muito. Digamos que você está montando um time extremamente lento. Você quer um time que seja devagar. Por quê? Porque você quer um time que use Trick Room. Trick Room é um move que muda a dimensão do campo de batalha, invertendo a ordem de velocidade. Ou seja, o Pokémon mais lento, na verdade, vai atacar primeiro, enquanto o Trick Room estiver ativo. Então é meio chato você ter que jogar na loteria para conseguir um Pokémon com IV zero em velocidade. Você pode reproduzir o Pokémon até vir com zero velocidade, por aí vai. Mas no mundo ideal, tinha que ter uma coisinha aí para fazer um Hyper Training inverso para diminuir o IV. Enfim, felizmente não é o mesmo caso que EVs. Essas Berries aqui do lado vão diminuir 10 pontos do seu EV respectivo. Caso você tenha treinado o seu Pokémon de um jeito que não era para ter sido. Às vezes você usou 252 penas erradas. Você queria usar a Muscle Feather no Garchomp e acabou usando a Genius Feather. E acabou aumentando o ataque especial dele. Oh meu Deus, o que eu faço agora? Bom, aí você precisa de 25, na verdade 26, Honzyl Berry. Que vai diminuir, cada uma vai diminuir 10 pontos de EVs do ataque especial. Caso você tenha treinado errado, usado item errado. Acho que deu para entender bem. Você consegue essas Berries pelo mundo. Sai andando e pegando tudo que brilha no chão. Que possivelmente você vai ter Berries aí o suficiente para mudar os EVs. Qualquer EV do Pokémon que você treinou errado. Eu nem procuro tanto por essas Berries e eu estou cheio delas na mochila. Enfim, além de itens, você pode treinar os EVs do seu Pokémon. Derrotando outros Pokémon. Como é que funciona? E meio que não tem muita ciência nisso não. É só bater em Azumarill ou Lechonk. Se você quer aumentar HP. Shinx e Ungus. Se você quiser aumentar ataque. Tarontula Scatterbug. Se você quiser aumentar a defesa. E por aí vai. Esses Pokémon da cartilha que eu selecionei não são os únicos Pokémon que dão esses EVs. Mas todos eles você consegue encontrar nas primeiras áreas do jogo. Ou seja, é fácil. Cada Pokémon dessa cartilha vai dar um ponto do seu respectivo EV. Então quer dizer que eu preciso derrotar 252 Shinx para maximizar. O ataque do meu Gartion, Piluba. Você enlouqueceu. Ou eu prefiro fazer raid e comprar vitamina. Acalme-se, meu caro treinador. Existem itens que você pode dar para o seu Pokémon segurar enquanto ele treina o respectivo EV. Que vai fazer ele ganhar mais que um EV por Pokémon. É claro. Isso seria crueldade. Seria tortura. Esses aqui são os itens. Para treinar o HP, você usa um Power Weight. Para treinar ataque, você usa um Power Bracer. E para treinar speed, você usa Power Anglet. São os três itens que a gente vai usar no nosso Gartion. Velocidade, ataque e HP. A planilha está auto-explicativa. Se o Gartion estiver segurando um Power Bracer e derrotar um Shinx, ele vai ganhar nove de EVs no total. Um do Pokémon, mais oito graças ao item. Ou seja, ao invés de derrotar 252 Shinx, você precisa derrotar apenas 28. Olha só. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Eu vou entregar um Power Bracer para o Gartion. Voarei para esse lado aqui de Mesa Gosa. Eastgate. Onde tem vários Shinx. E vou derrotar um por um. Detalhe. No meu vídeo de dicas e truques, eu falei que usando o comando Let's Go, que é esse daqui. Eu aperto R1. E aí o Pokémon bate nele. Isso serviria para treinar EVs. Eu menti. Na verdade, eu era... Ok. 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 Eu acho que... Ok. Que belo. Que bonitinho. Eu só estava... Eu só estava gravando um vídeo. Eu só estava mostrando como é que se treina EVs em Shinx. E olha só. Logo ele apareceu. Eu vou colocar para dormir. Eu vou capturar. Eu estou quase chorando. Olha só os deuses Shinx. Foram... Legais comigo. Eu não acredito que isso aconteceu. Ele é tão bonitinho. Ele é tão bonitinho. Que Pokéball que eu vou escolher. Que Pokéball que eu vou escolher para ele. Festival? Não. Eu não vou usar Festival. Eu vou usar a Premier Ball mesmo. Ok. Crítico. 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 Ei. Ai, ai. Como eu estava dizendo. Você não precisa. Você não pode usar. Eu estou perdidaço. Eu estou muito feliz com o Shiny, meu. Ai, ai. Na verdade. Eu vou usar esse nosso novo Shinx Shiny. Para explicar mais um negocinho, inclusive. Beleza. Voltando um pouquinho a linha de raciocínio. Se você usar o comando Let's Go. O comando Let's Go não serve para treinar EVs. Eu me enganei em relação a isso. Eu jurava que ia dar para fazer isso. Mas não dá. Mas tudo bem. De qualquer maneira. Você tem que entrar em batalha e derrotar o Pokémon. Não importa se foi Garchomp ou Breloon que derrotou o Pokémon. Qualquer Pokémon que estiver na sua party vai ganhar o EV respectivo só por ele estar na sua party. Acontece que Garchomp vai ganhar mais porque ele está com Power Bracer. Isso significa que se você quiser treinar múltiplos Pokémon, treinar o EV de vários Pokémon ao mesmo tempo, você pode. Como eu sei que Shinx é um atacante físico, eu também vou dar para ele um Power Bracer para já treinar o ataque dele também. Sacou? Então aqui. Vou entrar em combate com esse Shinx. Eu só não tenho certeza se capturar Pokémon conta como treinamento de EV. Alguém vai ter que me corrigir aí embaixo nos comentários. Porque querendo ou não você ganha XP. Mas eu não tenho certeza. Enfim, eu derrotei, todo mundo ganhou XP e agora eu posso até vir aqui no resumo e Garchomp já vai ter um risquinho a mais ali no ataque. Tá vendo? E Shinx discretamente. Isso porque eu tenho quase certeza que a captura desse Shinx Shine aqui aumentou o EV do Garchomp. Eu acho que capturar aumenta o EV sim. Só para avisar, eu acabei de confirmar que realmente quando você captura um Pokémon também aumenta o EV que aquele Pokémon daria se você derrotasse. Enfim, Garchomp ganhou pela captura do Shinx Shine. Muito obrigado, Shinx Shine. Esse daqui é o único processo que pode, sei lá, parecer um pouquinho tedioso na hora de fazer. Na verdade não é nada tedioso quando você acha Shines. Enquanto você estava só treinando os Pokémon. Mas, enfim, se você por algum acaso se perder na conta, são 28, certo? Tem uma dica meio simples, na verdade. Deixa eu achar outro Shinx ou Jungus aqui nessa área. Você pode fazer sanduíches, inclusive, para aumentar a quantidade de Pokémon elétricos ou normal. Na verdade, eu diria elétrico. Aqui, um Shinx. Vocês podem pesquisar as receitas de sanduíche para isso. Não precisa ser um level muito alto, não. Pode ser level 1 ou level 2 o sanduíche para não gastar tanto ingredientes assim. A dica que eu ia dar é, você vai começar a batalha, certo? E ali eu tenho 18 barra 24. Significa que eu já derrotei 6 Shinx. Porque eu estou usando o Seed Bomb para derrotar eles. Mais o False Swipe que eu usei para capturar o primeiro. Então, faltam 21. É isso aí. Fica mais simples de contar. Aproveitando esse momento de chacina, só gostaria de pedir o seu joinha no vídeo, se você está gostando até agora. E de conferir se você está inscrito no canal. Esses vídeos dão bastante trabalho para fazer, para editar. E eu realmente quero trazer mais conteúdo assim, de Pokémon. E o feedback de vocês é muito importante. Mas, de qualquer maneira, só confere se você está inscrito aí. E se puder, já se inscreve. Muito, muito obrigado. Beleza, como vocês podem ver aqui, tanto o Garchomp quanto o Shinx estão com os ataques maximizados. Seus EVs, no caso. Voltando para a nossa tabelinha aqui. Agora, nós queremos Flatling e Rookity para treinar Speed. Essa área é ok também para Flatling. Na verdade, para Rookity. Mas, outro Pokémon que a gente encontra nessa área aqui, que eu estou agora. Além de Rookity, que treinam, que dão EVs de Speed. Palmy também pode ser encontrado, que também dá EV de Speed. Agora, eu vou falar com essa pessoa aqui, do Picnic. Só para dar uma descansadinha e recuperar os PPs dos meus Pokémon. Vou remover os itens. Na verdade, eu não quero trocar. Eu quero guardar. E, inclusive, eu vou colocar Shinx na box de Shinies também. Porque eu não quero treinar a Speed desse Shinx. Na verdade, eu ainda não sei. Eu sei que ele não é um Pokémon muito rápido. Então, eu não quero treinar a Speed. Talvez eu use em Trick Room. Eu não sei. Eu nunca usei Shinx, na verdade. No caso, Luxray. E agora, para treinar Speed, eu vou adicionar o item Power Anklit. Pronto. Nosso Garchomp agora está segurando. E agora, vamos fazer ele batalhar um pouquinho, né? O cara está só aqui. O Brelum está fazendo todo o trabalho. Enfim, o que a gente quer agora são Rookities e Palmy's. Que tem bastante, inclusive. Então, let's go. 20 e 8 no total. Eu vou assistir um vídeo no YouTube, que era o que eu estava fazendo até agora. Beleza. Depois de alguns minutinhos e vários Rookities mortos pelo chão. Nós maximizamos a Speed de Garchomp. Agora, por último e nem por isso menos importante. A gente tem 4 pontos de EVs sobrando. 4 pontos de EVs significam 1 a mais no atributo. Então, esse 1 aí pode ser a diferença entre você tomar um KO ou não. Eu vou colocar em HP. Para aumentar o HP, se eu não me engano, é Power Weight. Power Weight, exatamente. Então, deixa eu entregar para o Garchomp. E nessa área aqui que a gente está, um Pokémon que dá HP, só para eu não precisar sair daqui, é Makuhita. Então, só para eu... Opa, swapim não. Deixa eu só mostrar aqui. A gente tem 221 de HP total. E agora, deixa eu usar um Bulldoze. Chaplow. Deixa eu abrir o resumo do Garchomp de novo. E agora a gente tem 222. Show a de bola. Capturamos o Pokémon, mudamos os seus EVs, a sua nature, treinamos os seus EVs. E agora, por incrível que pareça, falta pouco. Uma coisa que a gente precisa considerar são os Moves do Garchomp. Atualmente, ele tem Dragon Claw, Bite, Slash e Bulldoze. Bulldoze é um ataque de terra, Stab. Dragon Claw também. Só que Bulldoze não é lá tudo essas coisas. Tem o poder 60. O que a gente quer mesmo é Earthquake. Eu não sei por que Garchomp não aprende Earthquake naturalmente, com level. Mas, enfim, a gente vai ensinar via TM. Outro move que eu quero no Garchomp é Protect. Que é o move mais utilizado no competitivo. Disparado. E por último, nem por isso menos importante, Swords Dance. Porque se eu tiver uma brecha, eu quero aumentar o ataque do Garchomp ainda mais. Pra que eu possa sweepar o time inimigo. Beleza, então. A gente vai vir aqui nessa maquininha e eu quero fazer um TM. Primeiro, vamos fazer o Protect. Que, na verdade, eu já tenho um na minha mochila. Eu preciso de Lechon Care, 400 LP e Scatterbug Powder. Então, eu vou criar um Protect e já quero ensinar para Garchomp. Vou colocar no lugar de Slash mesmo. O segundo TM que a gente quer craftar é Earthquake. Que eu não tenho certeza se eu tenho todos os materiais. Falta Barboach Slime. Que maravilha. Inclusive, se você não tem o TM Earthquake pra craftar, você consegue ele derrotando treinadores aqui em Assado Desert. E depois conversando com o representante da Liga Pokémon nesse centro Pokémon aqui. Eu tenho quase certeza que é nesse centro Pokémon, ao invés do Norte. Enfim, é o representante em algum desses dois centros Pokémon. Depois que você derrota um número determinado de treinadores e aí você conversa com ele, ele te dá o TM 149 como recompensa e aí você consegue craftar ele também. Mas, já que a gente não tem o Earthquake agora, eu quero fazer, então, Swords Dance. Se eu não me engano, é um ataque do tipo normal, certo? É um move do tipo normal. A gente precisa também de Zangoose Claw. Beleza, eu não consigo fazer Swords Dance também. Esses materiais você consegue tanto derrotando Pokémon, ou capturando os respectivos Pokémon, obviamente, ou até derrotando eles com o comando Let's Go. É excelente pra conseguir os materiais. Alvo encontrado. Aqui, Garchomp. Zangoose Claw. Ok, Zangoose Claw. Nossa, veio três? Veio três? A gente precisava só de uma? Show de bola. Eu ia até matar uns a mais. Mas então não precisa, não. Ok. E agora, qual é o outro Pokémon que falta? Barbolt, certo? Ah, ok. Não é longe de onde eu tô. Na verdade, é só... É só ir pro mar. Aqui embaixo. Se a gente tiver sorte, a gente encontra um aqui embaixo. Nadando. Ui! Magicarpa. Sheldr. Meus... Kilowatrio BB. Aqui eu não lembro o nome. Uh, pra lá, fim. Duas horas depois. Eu não sei por que que demorou tanto tempo pra eu achar esse bicho. Eu... Eu não sei por que que demorou tanto tempo. Eu até pesquisei. Por que que tava demorando tanto tempo. E aí eu descobri que Barbolt é um spawn. Raro. Raro. Eu precisava de um. E eu finalmente achei esse bicho. Nessas poças aqui, inclusive. Aqui, ó. Nessas poças. Mas foi tão difícil achar que eu quase não quero... Eu quase não quero gastar o Earthquake nesse Garchomp. Enfim. Estamos de volta no centro Pokémon. Deixa eu falar com a TM Machine. E a gente vai finalmente craftar Earthquake. Beleza? Vamos lá. Um só, porque é tudo que eu tenho. Craftou. E agora a gente vai ensinar pra Garchompa. Vou colocar no lugar de Bulldoze. Óbvio. E agora? O próximo ataque que Garchomp pode usar, além de Swords Dance, na verdade, uma outra opção, seria Rock Slide. Rock Slide. Eu tenho o suficiente pra fazer Rock Slide. E na verdade, eu acho que eu prefiro do que Swords Dance. São raros os momentos em que eu consigo setar, sabe? Aumentar os status de um Pokémon específico em batalhas duplas. Então, enfim. A gente vai com Dragon Claw, Rock Slide, Protect e Earthquake. É um bom coverage pro Garchomp. A gente pode colocar também Protect no lugar de Dragon Claw. Desculpa, Swords Dance no lugar de Dragon Claw. Mas, enfim. Dragon Claw é uma boa resposta pra Hydragons, principalmente. Ou até outros Garchomps. Como vocês sabem, todo Pokémon pode segurar um item durante batalha. E é isso que a gente vai decidir agora. Pro Garchomp tem várias opções viáveis. Eu, particularmente, gosto muito de um item chamado Clear Amulet. Um outro Pokémon meu tá usando, acredito eu. Deve ser o Garchomp que eu tinha treinado. Ok. É. Beleza. A gente vai dar o Clear Amulet pra nossa Garchompa. Com esse item, você está imune à redução de stats. Ou seja, Intimidate não vai funcionar e por aí vai. Esse item é excepcionalmente bom, ainda mais pra usar no Garchomp, sendo que a gente tá contando bastante com ele pra dar dano no outro time. Então, uma redução de stats poderia, enfim, ferrar com os nossos planos. E agora, o último do último de todos os últimos passos pra deixar o seu Pokémon Prontinho pra VGC é conferir o Terra Type dele. Eu deixei por último porque é o mais chato. A Garchompa em questão tem o Terra Type Dragão, como vocês podem ver ali em cima. O Terra Type do seu Pokémon tem duas opções. A primeira, ofensivo, e a segunda, defensivo. Ou seja, é pra te ajudar a dar mais porrada ou pra evitar que seu Pokémon perca. Um Terra Type Dragão no Garchomp não é ideal pra nenhum dos dois. Porque Garchomp continua com a sua fraqueza contra Gelo e Fada mesmo depois de terastalizar e não tem uma pressão muito ofensiva devido ao único ataque decente do tipo dragão disponível pra ele no momento que é Dragon Claw. Tem só o poder de 80 vezes 1.5 do Stab mais vezes 1.5 do Terra Type não há pressão muito ofensiva. Nesse caso até um Terra Type Ground seria mais interessante porque Earthquake é extremamente extremamente forte. Eu acredito que um Terra Type bom pro Garchomp seja Fogo. Fogo cria resistência contra ataques de Fada e também Gelo que são as suas duas fraquezas. Inclusive transforma a fraqueza quádrupla de Gelo do Garchomp a uma resistência. Na minha opinião é altamente útil. Outra opção viável seria Água mas aí só resistiria a Gelo mesmo. Ou seja o Garchomp continuaria tomando dano pelo menos neutro de Fada. E como eu falei a outra opção ofensiva na minha opinião seria Ground Terra. Se você quer o Garchomp com o Terra Type de Terra você pode ver isso já no Gible. O que a gente capturou veio com o Terra Type Dragão mas ele poderia vir com o Terra Type Terra justamente porque ele é Terra também. É 50% de chance basicamente. Inclusive eu esqueci de deixar claro sim você consegue mudar o Terra Type do seu Pokémon por isso que eu não me preocupei tanto assim. Ao longo da sua jornada você pode encontrar pelo mundo Shards como esses aqui. Então Fairy Terra Shard Steel Terra Shard Dark Terra Shard A questão é que com 50 desses Terra Shards você vai na cidade de Medali num restaurante que eu já mostro pra vocês que o cozinheiro vai fazer uma coisa gostosa pro seu Pokémon comer pra ele mudar o Terra Type dele. Aqui eu tenho um Fire Terra Shard exatamente desculpa eu tenho 50 Fire Terra Shards então a gente pode ir nesse centro Pokémon aqui de Medali East voar pode montar na motoca dá um pulinho aqui pro restaurante que a gente vai entrar muito bonito restaurante inclusive onde você batalha contra o melhor líder de ginásio desse jogo a gente vai até o final e ele tá aqui já perguntando quer trocar o seu Terra Type do seu Pokémon a gente vai falar com ele e automaticamente já vai aparecer todas as opções que nós temos para mudar o Terra Type de algum Pokémon nosso no caso eu trouxe Fire Terra Shards e aí aqui a gente escolhe qual Pokémon inclusive ele nem precisa estar na sua Party e aqui tá Garchomp agora eu poderia apertar A pra mudar o Terra Type desse Garchomp mas eu não vou fazer isso agora porque eu estava farmando Fire Terra Shards eu só queria mostrar pra vocês como que é inclusive deixa eu salvar o jogo que daí depois eu só volto o save eu só quero que vocês vejam como é que é deixa eu falar com ele de novo Garchomp ele vai perguntar pra confirmar se você quer trocar se você quer trocar o Terra Type do Garchomp pra fogo eu vou dizer sim e vai aparecer aquela animação incrível que a gente não consegue ver de tão incrível que é e beleza agora se eu vir aqui e clicar no resumo Terra Type do Garchomp agora é fogo na minha opinião é a melhor opção defensiva que você tem pro Garchomp alguns de vocês até podem estar se perguntando ah mas ele é level 61 como assim e o VGC e tal todos os Pokémon são levados pro level 50 em batalhas VGC então ele pode ser level 100 que ele vai ser reduzido pra level 50 pra ficar tudo balanceado bonitinho igual e não demorar tanto tempo assim as batalhas porque daí os Pokémon teriam muito HP etc 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 esse Pokémon está pronto para batalhas VGC tudo certinho os EVs estão treinados os seus EVs foram hyper trainados treinados ele já tá segurando o item bonitinho a habilidade dele Sand Veil serve pra combar com um Tiranitar no time tá tudo certo ele tá pronto eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha ficado claro o suficiente é muito difícil explicar Pokémon de uma maneira destrinchada pras pessoas que não estão muito ligadas em tudo isso que eu falei entenderem melhor mas enfim eu fiz o meu melhor de fato e eu espero que vocês tenham gostado e entendido qualquer dúvida só deixa aqui embaixo nos comentários talvez eu faça um vídeo ou já vá respondendo vocês aqui embaixo espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui aquele beijo até mais valeu